Olá! O controle de estoque é muito importante. Confira agora como preencher a planilha. Primeiro, abra a planilha em Excel ou LibreOffice. Ela foi enviada para você no início do segundo semestre letivo, nestes dois formatos e também em PDF. Você pode observar que a planilha é composta por três abas. Uma referente a produtos estocáveis, arroz, feijão, canjiquinha, sal, entre outros. A outra, sobre o número de refeições. E uma do cardápio praticado. Atenção! Os campos que você deverá preencher estão marcados com a cor verde. Comece preenchendo o nome da unidade, o mês e o ano. Se você já contou seu estoque, agora é hora de preencher a planilha. Na coluna estoque inicial, digite a quantidade de pacote de açúcar cristal que você tem em estoque no primeiro dia útil do mês. Faça a mesma coisa na coluna referente ao amido de milho. E assim por diante. Em seguida, vá para o final da planilha e coloque a data da primeira contagem, o ano, o nome do responsável e o cargo. Envie para o e-mail da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar com cópia para o Departamento de Comercialização e Agroindústria. No dia 19 de agosto, você vai abrir a planilha novamente e preencher a coluna estoque final. Conte novamente o seu estoque e preencha com a quantidade de pacotes de cada item. Caso você tenha recebido doações, também é necessário colocar na planilha. E caso você tenha disponibilizado para outra escola, por exemplo, também deve colocar na planilha. Lembrando que no final da planilha, você deve preencher a data da última contagem, nome e cargo do responsável. Agora, vamos para a aba Número de Refeições Servidas. Nessa parte, você vai preencher a quantidade de refeições que você serviu por turno diariamente. Confira como é fácil. No café da manhã, por exemplo, eu servi 60 refeições e eu não esqueci de contar as repetições. Depois de preenchido todos os dias, coloque a data, o nome e cargo do responsável pelo preenchimento. Na aba Cardápio Praticado, queremos saber o que foi preparado por vocês por dia, seja no café da manhã, refeição principal e lanche da tarde. Por exemplo, arroz, feijão, angu, carne de boi cozida e alface. Depois da planilha toda preenchida, é só enviar para a Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar, com cópia para o Departamento de Comercialização e Agroindústria. Em caso de dúvidas, entre em contato com a gente pelos telefones 3690 7024 ou 3690 7681. Você é peça fundamental para melhorarmos a alimentação escolar da nossa cidade.